Olá, chuchuzete! Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é super diferente, mas eu acho que vocês vão gostar. Minha mãe insistiu muito pra eu comprar essa casinha aqui, ó, ali, decorar ela pro Natal. É uma casinha de madeira, de MDF, né? E vocês sabem, né? Eu sou a louca, maníaca, psicopata do Natal também. Não resisti, acabei comprando. E agora eu vou começar a decorar essa casinha. Confesso que eu não faço nem ideia do que que eu vou fazer, de como vai ficar, tá? Eu tô com algumas ideias na cabeça, mas não sei se vai ficar legal. Vou testando e vou tentando fazer aqui. E vou mostrando passo a passo com vocês. Ela vem com essas escadazinhas também. Tem um buraquinho pra colocar, tá vendo? Olha, pra encaixar. Eu não colei ainda, porque eu quero pintar antes, né? Pra ficar mais fácil. Ela vem também com essas partezinhas aqui, olha, de janela, pra colocar na lateral, tá? Não colei ainda também, porque eu quero pintar primeiro. Tá vendo? Coloca assim, olha. E comprei algumas coisas, que eu não sei se vai dar certo. Comprei essa tinta spray branca aqui, que eu não sei se vai funcionar. Tomara que sim. A minha ideia é pintar essas partezinhas de janela, de escada, com essa tinta spray. E o teto, né? Esse teto daqui da varanda, esse daqui que tem outra varandinha também. Vou tentar pintar com essa tinta spray aqui, branca. A cor da casinha por fora, a princípio, vai ser verde, tá? Esse verde aqui. Foi até a Nina que deu a ideia, eu adorei. E por dentro, tô pensando em pintar de vermelho. Comprei essa tinta aqui, que eu não achei o vermelho de PVA. Comprei essa aqui mesmo, da Souvenir. Tá? A minha ideia é pintar as paredes de vermelho. Não sei se vai ficar legal. Se não ficar legal, eu mudo. E comprei uma tinta branca, que é a princípio também, pra pintar essas gradezinhas aqui. Talvez eu coloque o chão de branco também. Eu tava pensando em colocar um papel aqui no chão, pra simular mesmo um piso. Mas até agora eu não achei ainda. Então eu vou tentar pintar o chão de branco pra ver se vai dar certo também. Tá? E comprei dois rolinhos pra ajudar na pintura. E um pincel. Não sei se vai dar certo não, Chusete. Mas vamos lá, né? Vou tentar pelo menos. Minha mãe deu a ideia, encheu meu saco pra eu comprar essa casinha. Mas no final, até que eu gostei. Já mostrei ela lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, corre pra me seguir. Que vocês acabam sempre vendo tudo em primeira mão por lá, tá? Vou começar aqui agora os trabalhos da casinha. Coloquei um saco preto de lixo aqui, olha, aberto na parede do meu quintal. A gente colou, eu e a Nina, com fita. Coloquei as coisinhas pra não sujar, né? Coloquei uma luva também, pra não estragar minha unha. Porque, geralmente, essas tintas spray aqui são terríveis, né? Agarra muito. Tem que sacudir também. Aí eu tô colocando as coisinhas aqui, olha. E vou começar a espirrar a tinta spray branca. Pra pintar essas peçazinhas aqui. Acho que tá dando certo, né, Nina? Uhum. Olha aí. Como é cheio de detalhezinho pequenininho, acho que com a tinta assim é mais prático, né? E fica mais bem pintadinho, né? Fica mais bem pintadinho, acho que não rolou muito, né? Claro que depois vai ter que passar mais uma mão, com certeza. Agora vamos... A escada vai dar trabalho. É, a escada acho que vai dar trabalho mesmo. Mas vai dar menos trabalho com isso aqui do que se for pintar na mão, né? Com um pincelzinho. E fica mais bem pintadinho também, eu acho. Do que com um pincel. Mais rápido, mais prático. E fica mais bem pintadinho. Porque não fica com as marquinhas de pincel. Eu acho, né? Vamos ver se vai ficar certo no final. Agora eu forrei um plástico aqui em cima da minha mesa, chuchuzete. Deitamos a casinha e vamos começar a pintar o teto, né? Das partes da casinha. A Nina vai me ajudar, já tá ali pintando, começando a pintar o teto. Vamos começar pintando o teto de branco. Virei a tinta aqui nesse potinho. A Nina tá ali. Enquanto ela tá lá, eu vou começar então com o teto dessa daqui. Tá bom? Depois a gente mostra pra vocês como é que vai ficar o teto pintadinho de branco. Mal começamos e já me arrependi, chuchuzete. A Nina também, né, Nina? Com certeza. Que negócio difícil pra pintar. Tá tudo cagado. Demos a primeira mão de tinta branca no teto. Aí já até aproveitamos e colocamos um pouquinho aqui na grade também. Tá tudo cagado. Não sei nem como é que a gente vai fazer com a segunda mão pra fazer um acabamento decente, tá? Porque, olha, deu trabalho pra pintar o teto por dentro. Olha isso. Aqui tá tudo cagado. Borrei tudo, chuchuzete. Ainda bem que é a primeira mão. Olha isso. Como é que eu vou fazer esse acabamento depois na tinta vermelha nas paredes? Eu não sei, tá? Eu só sei que a primeira mão, meia lambança, a gente já deu aqui no teto da casinha. Agora vamos esperar secar pra dar a segunda mão. Que negócio difícil de pintar, viu? Por dentro é muito ruim. E a gente não tem muito espaço, muito jeito, né? Pra pintar os cantos. Primeira mão branca já foi dada. Já passamos as duas mãos de branco no teto da casinha e no chão da casinha. A segunda mão eu passei com rolinho pra ficar bem lisinho, né? Não ficar marca de pincel. A Nina tá fazendo os cantinhos ali com o pincelzinho. Porque o rolinho não chega nos cantinhos da casinha. Chuchuzete, isso aqui dá um trabalho tremendo, viu? Miserável esse trabalho. Só espero que fique bonita essa casinha. O meu trabalho que tá dando. Tá vendo? A gente sujou as paredes todas. Não tem como pintar sem sujar. Aí agora a gente vai tentar fazer o quê? Vai esperar secar essa segunda mão que a gente passou de branco no chão e no teto. E vou pegar essa fita que a gente usa quando vai pintar a parede, né? Fita crepe. E vou tentar colar ali rente ao chão, quando tiver bem sequinha a tinta, pra poder a gente pintar as paredes, né? Que as paredes vamos pintar de vermelho. Pra não sujar, né? Não borrar, não cagar tudo. Tomara que a gente consiga, né Nina? Uhum. Já se arrependeu, Nina? Bastante. Seguimos aqui, olha. Na luta da casinha. Já colocamos a fita. Tá vendo? Em volta de tudo. Olha. Deu um trabalhão danado. E agora a gente vai começar a pintar as paredes de dentro de vermelho. Que com certeza vai demorar muito também. Vai dar bastante trabalho. Tô seguindo com a pintura da casinha. Já passei uma mão de tinta branca nos telhados. Depois eu vou colocar uma manta. Mas eu preferi passar uma tinta branca pra não ficar falhadinho quando colocar a manta. A varanda já pintei também o chão. Isso aqui ainda tá com a fita ainda. Já comecei a pintar as partes de verde. O vermelho, o chuchuzete. Não deu muito certo, não. A tinta que eu comprei não foi legal. Tá toda falhada. É, tinta acrílica, né? Não deu certo, não. Bom, aí eu tive que correr atrás agora de outra tinta PVA. Porque o ideal é tinta PVA pra pintar essas casinhas, né? A verde, a tinta verde é PVA. Olha como já tá ficando uma graça com a tinta verde. Aqui depois vai colar as janelas que já estão pintadinhas de branca. Tá? Então por enquanto a casinha está assim. Depois eu vou tirar aqui também a fita que eu coloquei, né? Quando a tinta estiver bem sequinha. E depois que a gente pintar ela toda por dentro de vermelha, eu mostro pra vocês. Esse é só o primeiro passo, né? Que é a pintura. Depois eu vou decorar ela todinha de Natal. Botar pisca-pisca. Vamos ver como é que vai ficar. Se vai ficar linda. Eu tô com uma expectativa boa. A asinha está toda pronta. A chuchuzete já coloquei também as janelinhas. Olha. Já colei as janelinhas. Olha como ficou bonitinho. E aí eu fui no centro da cidade, aqui do Rio de Janeiro. E comprei várias coisinhas pra decorar ela de Natal. Encomendei também uns móveisinhos. Até uma seguidora lá do meu Instagram, né? Uma chuchuzete que me indicou um Instagram pra eu encomendar os móveisinhos. Uma menina que faz, a Cecília. Ela já mandou, ainda não chegou. Tomara que chegue amanhã. Então vai ter uns móveisinhos aqui na casinha. Vai ser a casa do Papai Noel da chuchu. E aí eu comprei também várias coisinhas. Tem guirlanda. Comprei uma árvore de Natal. Não sei se vai ficar legal aqui, tá? Mas eu acho que vai. Uma árvore de Natal. Comprei bolinha pequenininha, vermelha e dourada. Pra colocar na árvore de Natal. O pisca-pisca também tá ali que eu quero colocar. E já vou começar agora a decorar ela e torcer pra ficar bonita. Mas eu tô com uma boa expectativa, tá? A chuchuzete tá empolgada. Olha só, comprei presentinho. Comprei essas árvorezinhas pra colocar aqui na varanda. Comprei duas, porque tem duas varandinhas. Vou colocar essa árvorezinha na varanda. Então eu vou começar a decorar ela. E quando ela tiver toda decorada, eu vou colocar ela lá no móvel da minha sala. Eu vou voltar pra mostrar ela pra vocês. Toda decoradinha, prontinha. Espero que fique linda, maravilhosa. Chuchuzete, a minha casinha de Natal está pronta. Ficou linda, linda, linda. Eu confesso pra vocês que superou as minhas expectativas, tá? Olha que coisa linda que ela está. Essa é a visão geral da casinha. Temos ali uma amorinha também, já curiosa. Vamos ver ela melhor de perto agora. Que olha, eu estou completamente encantada. Amorinha, você dá licença? Você dá licença, amor, pra eu mostrar a casinha? Muito obrigada, tá? Eu coloquei uma árvorezinha aqui do lado, com esse esquilo. Pra compor melhor aqui com a casinha, né? Porque eu achei que precisava, né? De alguma coisa aqui do lado. Pra casinha não ficar solta aqui no móvel. Eu coloquei ela aqui no meu móvel da sala. Do lado da televisão, tá vendo? Aí coloquei também essa minha corujinha de Natal, que eu amo. Coloquei aqui do lado também, que a amorinha já até derrubou ela. E agora vamos ver melhor os detalhes da casinha de Natal. Eu achei incrível. Olha o telhadinho como é que ficou. Eu coloquei um farelozinho que vende nessas lojas de enfeite de Natal. Eu ia colocar uma manta, aquelas fofinhas, mas eu achei que ficou mais bonitinho assim. Esse farelinho imitando neve. Eu pintei, dei uma camada de branco no telhado. Depois só passei cola e joguei esse farelo em cima pra colar. Tá? Então ele só tá coladinho mesmo com a cola. Ai meu Deus, que linda! Ai, tô apaixonada. Ainda bem que a minha mãe insistiu muito pra eu fazer essa casinha. Porque eu fiquei completamente apaixonada. E me ajudou muito com a minha ansiedade do casamento do filhão. E agora vamos ver melhor os detalhes da casinha. Aqui em cima eu coloquei uma guirlandazinha, com essas coisinhas vermelhinhas. Que eu achei que ficou muito bonitinho. Aqui em cima, no primeiro andar, é o quarto do Papai Noel. Coloquei uma guirlanda também ali na parede. Os móveis eu encomendei numa menina que faz artesanato lá no Instagram. Foi uma chuchuzete que me indicou o Instagram dela. Ela trabalha com casinha, né? De boneca. Tem as casinhas, tem os móveis. Aí eu encomendei com ela os móveis e pedi que ela fizesse pra mim com tons de Natal. Que eu queria nas cores de Natal. Então ela fez tudo em verde e dourado. Olha que lindo! Ai, a roupa de cama, a almofadinha. Pedi tudo com tema natalino também. Não usei todos os móveis, tá? Vieram mais móveis, mas não coube na casinha. Eu não quis colocar pra não ficar muito apertado. Então eu só usei alguns móveis. Eu encomendei os móveis com a Cecília Gílio Brinquedos. Lá do Instagram. Vou deixar o Instagram dela na descrição do vídeo, tá chuchuzete? Olha que coisinha linda o quartinho do Papai Noel. A caminha com roupa de cama natalina. Cadeirinha de balanço com a almofadinha. Aí tem o criado mudo lá no canto. Guarda-roupa, penteadeira. Olha a penteadeira, que gracinha. Ai, o cabideiro. Eu botei o cabideiro aqui também. Olha que fofura que ficou. Uma gracinha. Eu e a Nina colamos também aqui em volta da casinha. Embaixo, em todos os ambientes, essas bolinhas. É um cordão de bolinha dourada. Pra ajudar no acabamento da pintura, né? Pra ficar mais bem acabado. Olha que fofura que ficou. Essa parte aqui é o último andar, no caso, que é o quarto do Papai Noel. Coloquei em volta dela esse pisca-pisca aqui, olha, de bolinha colorida. Depois eu vou apagar a luz pra vocês verem como que ele fica com a luz apagada. Fica lindo. Aqui em cima temos a varandinha do quarto do Papai Noel. Olha que amor. Eu coloquei um joguinho de mesa, que a Cecília mandou. E um boneco de neve, com uma pinha ali do lado. Olha que fofura que ficou. Essa primeira varanda aqui do quarto do Papai Noel. A lateral da casa, olha, as janelinhas, né? Eu tinha pintado de branco. Aí coloquei umas guirlandas pequenininhas em todas as janelinhas do lado de fora. E essas bengalas doce aqui também. Colei algumas bengalas doce pra ficar mais bonitinha. Deixa eu arrastar aqui o bichinho. Olha que amor que ficou a bengalinha doce. Tem tudo a ver com o Natal, né? Olha, outra janelinha também com a guirlanda. Olha que lindo. Aqui do outro lado nós temos também uma outra varandinha, que dá para o segundo andar da casinha. Aqui eu coloquei duas árvores. Dessas árvores que a gente compra em lojas também, que vende coisas de Natal. Tá vendo? Parece um pinheirinho de Natal mesmo. Então eu coloquei duas árvores de Natal, uma rena aqui e algumas pinhas aqui embaixo da árvore de Natal. Não sei se tá dando pra ver direito, espero que sim. Também, olha, com o cordãozinho de bolinha dourada em volta pra fazer o acabamento melhor da pintura. Aí aqui a outra lateral, olha, a outra janelinha também com a guirlanda, com as bengalinhas doce. Ai, ai, tô apaixonada na minha casinha. Agora aqui nós temos o andar do meio da casinha, que ficou um charme também. Muito bonitinho. Coloquei essas guirlandas aqui, olha, que eu também encontrei. Achei linda. É uma guirlanda de guiso colorido. Achei muito bonitinha. Coloquei na parede. Coloquei uma guirlanda também na janela pelo lado de dentro. A escadinha branca. Isso aqui foi obra da Nina, olha. A Nina comprou esses adesivos de estrelinha dourada. Ela colou nos degraus da escadinha. Embaixo da escada nós temos um vasinho de planta, que também foi a Cecília que mandou. Aqui nesse cantinho eu coloquei um ursinho de pelúcia de Natal, com três presentezinhos. Olha a mesa de jantar. Que linda que ficou aqui nesse segundo andar. Também foi a Cecília que mandou essa mesa de jantar. É a coisa mais mimosa e graciosa desse mundo. Tá pintadinha de branca. Aí tem um tapetinho também embaixo. Olha, que também foi a Cecília que mandou. Coloquei ela em cima do tapete. E em cima da mesa eu coloquei esse globinho de neve, que é a coisinha mais linda e mais mimosa. Bem pequenininho que eu encontrei, com um boneco de neve dentro. Esse globinho pequenininho eu comprei na Tokstok, tá? Achei na Tokstok. Aí eu comprei, achei que ele ia ser perfeito aqui pra mesa, né? E ficou muito lindo. Eu amei o resultado. Ali no cantinho eu coloquei uma árvore de Natal e mais um ursinho de pelúcia. E aqui nesse cantinho eu coloquei uns presentinhos empilhadinhos, pra dar um charme e ocupar mais o ambiente. Gente, lembrando que eu não usei todos os móveis que a Cecília mandou. Ela mandou vários móveis, mas eu não quis colocar todos porque eu queria uma casinha mais espaçosa pra eu poder colocar os meus enfeitezinhos de Natal. E todos os enfeites de Natal eu comprei no centro da cidade aqui, em lojas aleatórias, tá, Chusete? Não comprei em nenhuma loja específica. Eu fui andando em várias lojas. Andei muito, procurei muito. Quando eu vi alguma coisa bem bonitinha de Natal, pequenininha, eu comprava e trazia pra colocar na casinha, tá? Não foi uma coisa assim que eu entrei numa loja e comprei tudo numa loja só, não, tá? E agora vamos descer para o primeiro andar da casinha do Papai Noel, que sem dúvida foi o meu preferido. Achei que ficou a coisa mais linda do mundo. Coloquei também bengalinhas doce aqui na frente da casinha. Olha que amor que ficou! Ai, meu Deus, meu coração de louca, maníaca, psicopata. Do Natal não aguenta isso não, Chusete. Olha só que amor que ficou. Esse primeiro andar da casa foi o que eu mais gostei, tá? A escadinha aqui desse andar também tá toda de estrelinha que a Nina colocou. Umas estrelinhas douradas. Também tem um vasinho de planta que a Cecília mandou lá embaixo da escada. Um Papai Noel lindo, que eu também comprei numa loja lá no centro da cidade. Achei esse Papai Noel perfeito, o tamanho dele. Achei ele muito bem feito. Parece que foi feito aqui pra minha casinha. Mais uma guirlanda ali atrás, daquelas de guiso colorida, que eu também achei muito linda. Coloquei na parede aqui. Essa árvore de Natal pequenininha, eu também achei ela pronta, mas ela não tinha essas bolinhas, tá? Vinha só a árvore de Natal. Aí eu comprei umas bolinhas bem pequenininhas em outra loja e coloquei essas bolinhas vermelha e dourada nela. E olha que amor que ficou! Perfeita, né? Parece que foi feita aqui pra casinha. Aí aqui no cantinho colocamos um aparador, que também veio da Cecília, tá? Da encomenda, dos móveis de Natal. Colocamos uma pinha aqui embaixo, um presentinho de Natal em cima do aparador. Esse cavalinho de madeira também foi da Cecília. Olha que amor, cara! Olha que perfeito! Que lindo! Esse biscoito de Natal, que eu achei também muito fofo. Eu amo biscoito de Natal, né? Não podia deixar de ter um biscoitinho de Natal na minha casinha do Papai Noel. Eu comprei na Tokstok também. Olha que amor, o tapetinho que a Cecília fez, o rec, a televisão, o sofazinho. Olha que fofura! E olha as almofadinhas do sofazinho também, com tema natalino, que eu tinha pedido pra Cecília, tá? E ela arrasou. As almofadinhas são uma fofura. Olha que gracinha. E aqui no cantinho, quebra-nozes, que também não pode faltar, que eu amo. Aí eu comprei dois quebra-nozes, eu coloquei um nesse cantinho aqui. E outro desse lado aqui, porque a casinha tem como se fosse um ral de entrada, né? Um ral. É uma casinha de Natal chique, sofisticada, xxete. Então ela tem um ral de entrada. Aí desse outro lado aqui no ral de entrada, eu coloquei o outro quebra-nozes, que eu comprei esse ursinho, que eu achei muito fofinho também, de Natal. Muito gracioso. Lá atrás, mais uma guirlanda, daquelas coloridas. E ali no cantinho, embaixo, eu coloquei alguns presentinhos e uma arvorezinha de vela, que a Cecília também mandou. Coloquei ele junto com os presentinhos nesse ral de entrada aqui. E assim que ficou a visão geral da casinha de Natal, que eu estou completamente apaixonada e agradecida pela minha mãe ter insistido, né? Pra eu fazer essa casinha. Porque além da satisfação e realização de ver ela pronta, linda, e ter me deixado muito feliz, ela me ajudou muito mesmo. No processo de ansiedade aí do casamento do filhão. Então essa é a visão geral da minha casinha de Natal, decorada, enfeitada. Eu estou completamente apaixonada por ela. E claro, quero que vocês coloquem aí nos comentários, dizendo pra mim o que vocês acharam e qual foi a parte da casinha que vocês mais gostaram, tá bom? Não esquece também de deixar aquele like bacana, que ajuda muito a chuchu. E agora, antes de finalizar o vídeo, vou apagar a luz pra mostrar ela pra vocês como ela fica com a luz apagada, que fica muito graciosa também. E agora, eu vou apagar a luz pra vocês. E agora, eu vou apagar a luz pra vocês. Obrigado.